Fala galera, terminamos mais um trabalho da RM Pinturas e Efeitos Feito com argamassa, pessoal, tinta e verniz Efeito direto no tijolo, viu pessoal Vendo aí, ó, pra vocês fazerem na sua área de serviço Pra você fazer na sua cozinha, no seu quarto Eu fiz aqui na minha bancada, aqui na minha pia Ficou muito top, top, viu Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal Aperte o sininho, dá o joinha, entendeu Pra que vocês recebam todas as notificações de cada vídeo que eu postar Eu vou estar postando mais vídeos pra todos vocês aí Eu peço a vocês que me ajudem pra que meu canal cresça Vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos Compartilhem com seu vizinho Compartilhem com seu colega, com seu patrão Vamos ajudar esse canal a crescer, pessoal Pra que todos vocês possam aprender E todos os seus amigos, todos os seus vizinhos Vem a fazer, fazer esse trabalho Que fica tão top na casa de vocês Sem que vocês precisam pagar Vocês façam vocês mesmos, sem segredo Agradeço a todos vocês Ficam com Deus, um abraço